Com que vou? Chorarei, meu triste fado Que em tão dura paixão me sepultou Que amor não seja a dor Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo De meu bem desenganado De meu bem desenganado Mas chorar não se estima neste estado É onde suspirar nunca aproveitou Triste quero viver Pois me dou em tristeza Pois me dou em tristeza A alegria do passado A alegria do passado De tanto mal a causa é amor puro Devido a quem de mim tenho ausente Por quem há vida e paz De l'aventuro Por quem há vida e paz De l'aventuro Com que vou? Chorarei, meu triste fado Que em tão dura paixão me sepultou Que amor não seja a dor Que me deixou o tempo Que me deixou o tempo De meu bem desenganado De meu bem desenganado Desenganado De meu bem 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 desenganado